Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui de recomendações e sim, esse vídeo também é uma regravação Então já conta aí com o seu like, com sua inscrição, com seu compartilhamento e clica no sininho aí pra saber quando tem vídeo novo Então chega de enrolar, bora começar Bom, capítulo 1, Van Hels e o Caçador de Monstros E sim, dessa vez é filme, eu recomendo demais esse filme porque tem uma versão dos lobisomens mais foda que eu já vi Sério, eu acho que até que o Jeff Davis se inspirou no lobisomens de Van Hels pra fazer o Krinos aí de Wolfpack Bom, pra aquele focinho ali, deixou essa impressão aí, né? Bom, agora bora partir pro segundo capítulo que, bom, tem que falar dessa saga de filmes aqui Porque eu sou mega fã dessa saga, então tem que ter ela aqui também no vídeo Que é Anjos da Noite, sim, cara, assista todos os filmes de Anjos da Noite Porque não tem nenhum filme ruim de Anjos da Noite, sério Todos os filmes são muito bons, eu recomendo demais que você assista todos os filmes de Anjos da Noite E agora partindo pro capítulo 3, né? Capítulo 3, Hellboy Que sim, eu também recomendo que você assista a todos os três filmes Todos os dois filmes antigos, quanto o filme novo também E, cara, esse filme é incrível Eu conheci Hellboy através dos antigos Eu me apaixonei pelo personagem, cara Eu curti demais, sério Tá incrível, fantástico os filmes aí de Hellboy E eu recomendo demais que vocês assistam esse filme E um detalhe aí sobre Van Hels e Anjos da Noite É que a protagonista de Anjos da Noite aparece também em Van Hels Então fica esse bônus aí também pra falar sobre esses dois filmes maravilhosos Que eu recomendo demais Agora partindo pro capítulo 4 Que, bom, infelizmente aí é um filme bastante pesado Que é O Corvo Bom, esse filme é pesado não só pela história Que é bastante pesada também Mas devido ao ator que faz O Corvo ali, né O personagem principal, o Brandon Lee Ter falecido nas gravações desse filme, cara Sim, e pelo sobrenome Brandon Lee Eu acho que vocês já imaginam Que seja parentesco ali com Bruce Lee E sim, era o filho do Bruce Lee Que infelizmente veio a falecer na gravação do filme O Corvo Inclusive Bruce Lee também veio a falecer Não foi uma gravação, mas morreu muito cedo Eu sou fã tanto do Bruce Lee quanto do Brandon Então não tem como eu não mencionar esse filme aqui, cara Sério, assista O Corvo É um filme perfeito, maravilhoso Segue bastante original Eu recomendo demais que vocês assistam a esse filme Bom, capítulo 5 Indo agora aqui pra um filme que eu também sou mega fã Inclusive esse filme faz eu sempre virar fã De bruxo, feiticeiro e mago Que é O Pacto, né Vou mais conhecer também como os bruxos aí de Whip Sweet Eu acho que é assim que se pronuncia E cara, assiste esse filme, sério Ele é fantástico, ele é perfeito Do começo ao fim, cara É incrível demais Eu queria muito que tivesse uma série desse filme Eu não sei porque ninguém faz uma série desse filme, cara Se eu tivesse condições aqui Eu faria uma série baseada nesse filme Que é incrível Eu queria conhecer muito mais desse universo Mas infelizmente só temos esse filme Então eu recomendo demais que assista O Pacto aí, né Que é incrível esse filme Recomendo demais que assista E bom, como sempre tem uma lista bônus aqui, né Tem filmes bônus Vou falar mais dois filmes bônus aqui Inclusive um tá na thumbnail, né Que é Constantine Sim, cara Assista o Constantine do Keanu Reeves Aquele primeiro inclusive Tá anunciado em um Constantine 2, né Vai ter uma continuação desse filme Que talvez eu acho que é com o Keanu Reeves mesmo Se eu não me engano, né Deixa aí nos comentários se é com o Keanu Reeves ou não Bom, então assistam aí o primeiro É, Constantine, né Afinal vamos ter um segundo aí Então você tem que ficar por dentro desse universo Como tudo funciona perfeitamente E esse filme é bom pra caramba, certo? Ver o Neo de Matrix ali Metendo um porrado em demônio É incrível, sensacional, cara É incrível esse filme Eu recomendo demais que assistam Bom, e atendendo a pedidos aí Que de vez em quando vocês me pedem Pra trazer super-heróis Mas sempre quando eu trago super-heróis aqui Infelizmente tomo direito a autorais Espero que não aconteça com esse vídeo aqui, né Inclusive aí já deixou o like aí Já se inscreveu no canal Ativou o sininho E compartilhou o vídeo? Não? Então vai lá, cara Esse é o teu momento Bom, o capítulo 7 aqui da fase Da rodada bônus É nada mais, nada menos Do que o Venom Sim, cara Eu recomendo demais que vocês assistam Venom O primeiro e o segundo Embora o primeiro seja melhor que o segundo Embora eu também seja fã do cara de Ficina Demais Eu sou mais fã do cara de Ficina Do que do Venom Mas eu confesso Que aquele Carna em Ficina Lá do segundo filme do Venom Me decepcionou bastante, cara Eu acho até que o Venom Foi mais Carna em Ficina Do primeiro filme Do que o Carna em Ficina No filme que ele aparece Sério Meu Deus Não sei o que aconteceu ali Que fizeram ali Mas, bom Aquele é o Carna em Ficina Que a gente teve, né Eu espero que lá pra frente Estava um personagem novo Com mais Carna em Ficina Dessa vez Porque realmente Que dali foi bem pouquinho Ali Eu acho que eu nem vi O essêncio do Carna em Ficina De verdade, cara Porque quem conhece Quem vê ali Nas animações Ler as HQ Inclusive Ler as HQ Que tá saindo agora Do Carna em Ficina Que ele tá protagonizando Uma saga ali Criando a sua Head e Sword ali, né Eu sei que não é Esse o nome correto Da espada Mas vocês sabem Que eu tô falando aí Quem acompanha Sabe muito bem Então, cara O Carna em Ficina É brabo Então aquilo dali Chega nem perto Da sombra Do Carna em Ficina De verdade Então eu espero Que ele apareça Mais lá na frente De novo Mais sendo Mais ele mesmo Do que aquela versão Que a gente teve ali Que, sério Eu esperava mais Do Carna em Ficina Bom, essa lista aí Contando cinco filmes Que eu recomendo Pra vocês Inclusive colocando Mais dois filmes Bônus aí Também, né Bom, como eu disse É uma regravação Então conta aí Com a sua ajuda Nesse vídeo Porque eu espero Não ter direitos Autorais dessa vez Porque, cara Sério Nem contava mais Fazer Eu tive que encaixar Esses vídeos Onde não tinha lugar Sério Então conto demais Com sua inscrição Com seu like Com seu compartilhamento E ativa o sininho Pra saber Quando tem vídeo novo Segue a gente também Nas redes sociais Pra saber Quando sai vídeo Eu sempre aviso Por lá Quando sai vídeo Muito obrigado Pela certeza Vou ficando por aqui Tá fazendo outros vídeos Dessa vez Eu espero que Deu pra colocar Porque na última Porque da última vez Infelizmente Eu fiquei sem internet No momento Que eu tava colocando O vídeo no card E na tela final Então dessa vez Se tá aparecendo É que eu consegui Graças a Deus Eu não fiquei sem internet Não faltou luz Nem nada Bom, vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Eu vejo vocês Num próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho